Dois dias atrás, em 28 de outubro, o Sol teve uma erupção de classe X1, a classe mais intensa na escala, e foi apontada diretamente para a Terra. No mesmo dia, houve uma pequena tempestade solar em latitudes mais altas e interferências de rádio ao redor da América do Sul. O material ejetado do Sol durante o evento viaja mais lentamente e está vindo em nossa direção, devendo banhar a Terra com partículas energéticas nos próximos dois dias, de acordo com o Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, que calcula que estas partículas devem provocar uma tempestade geomagnética do nível G3, em uma escala de força que vai até 5. Embora não seja a mais poderosa, pode ser suficiente para causar problemas com os sistemas de energia na Terra, criando flutuações que exigirão correções de tensão e podem até disparar alarmes em dispositivos de segurança. Embora as explosões solares não possam passar pela atmosfera da Terra e atingir fisicamente os humanos no solo, no espaço, a onda de partículas afetará os satélites de várias maneiras. A tempestade atingirá as camadas mais altas e tênues da atmosfera de nosso planeta. Então haverá um arrasto crescente nas espaçonaves de órbita baixa da Terra. A onda também pode carregar eletricamente a superfície dos satélites e atrapalhar sua orientação. Isso também pode complicar as telecomunicações e as muitas ações diárias cruciais que realizamos e que dependem da rede global de satélites da Terra. Para a frota de sistemas globais de navegação por satélite, que alimentam os mapas em nossos telefones, por exemplo, isso pode levar à perda de sinais e também a erros de onde você está. As comunicações de alta frequência também podem ser afetadas pela tempestade. Com esta erupção classe X e a anterior que atingiu o planeta em julho, o ciclo solar 25 mostra que deve ser bastante intenso. E este é só o começo, já que o pico só deve ser atingido em 2025. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. E este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.